O Livro da Lei é redescoberto durante o reinado do rei Josias. Percebendo que eles pecaram por não seguir a lei, Josias envia seus sacerdotes para consultar o Senhor. A profetisa Ulda confirma que os desastres registrados no livro da lei ocorrerão sobre Judá e Jerusalém, mas não durante o reinado do rei Josias, porque ele se humilhou, ele buscou ao Senhor. Eu gostaria de falar sobre legado. Diferentemente de Manassés, o rei Josias teve uma postura cuidadosa. Destacam-se pelo menos sete comportamentos altamente positivos em sua vida. Número um, viveu em retidão diante de Deus. Dois, copiou os bons modelos e deixou para lá os maus exemplos. Três, administrou corretamente o templo. Quatro, soube trabalhar em equipe. Cinco, reconheceu que acima de sua autoridade de rei, estava a autoridade do rei Deus. Seis, buscou orientação divina. E número sete, foi sensível à palavra de Deus. Pela graça do Pai Celestial, todos podemos deixar um legado positivo. Que o nosso Senhor abençoe você. O nosso Senhor abençoe. Muito obrigado. Tchau, tchau.